Se perdendo em MC de condomínio Mas o que importa na verdade é o raciocínio Não está nascendo e faz a cena com o domínio Deve ser por isso que esses caras estão dormindo Guarulhos no topo do topo Sem pagar pau pra imitador de gringo Aprendi com os mais leais que tem os mesmos ideais E é com essa mesma ideia que eu prossigo Bate e volta, beat, bate na beat, repete Eu te mato, criança, assassina, tipo bet Cê não entendeu, mas agora você sabota Porque eu te mato, meu mano, rimando, cê é idiota Aê, pode parar, só que olha só, meu mano Que aqui não é brincadeira, você É, só que eu sou lenhador Hoje com esses seus dedos, mano, eu vou derrubar Pode gritar madeira a mil Cê sabe meu verso é raro, igual pau o Brasil Cê tá entendendo, mano, que a rima é verdadeira É lenhador, mas na batalha eu que ponho lenha na fogueira Aê, só que a linha é racionais, tá ligado, meu mano Que o bagulho é louco, cê bota lenha, não é asa Você coloca lenha que é racionais E na fogueira agora só vai sobrar a praza Mas eu te mato nessa tática Fala tanto de racionais, mas cê não usa sua cefálica Não tô entendendo na moral Racionais, só cê é gás, mas rimando, cê nunca foi racional Aê, mas pro de poque aqui Tá ligado, mano, que você não é o noventa Ah, não é massa cefálica, você tem quatro braços Enquanto na rima eu tenho a massa cinzenta Cê pode ter até a massa cinzenta Cê tá ligado, rimando, cê não aguenta Cê pode ter até a massa cinzenta Eu te espanco, mas aqui é a união Que é preto com branco Ah, mas pode pra que aqui não tem meia Infelizmente preto e branco O som é no uniforme da cadeia Entendeu, mana, cê não pega nessa sessão Tá ligado que aqui cê é mó Ah, espada da foda, hein, molecada Cê é doido, cê é desenvolvido mesmo o crânio Quem começou foi o JP rimando Vamos gritar alto pras rimas do JP a final, certo? Grita pras rimas do JP Barulhos, barulhos pras rimas do KLC KLC, primeiro round, tudo que vai e volta Solta o beat Aquela mão pra cima, vamos na vibe Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip hop, hip hop Ah, pode pá que aqui eu vou te assar Vi os vídeos no YouTube e hoje vim presenciar Só que olha meu mano, pode pá Tá ligado, vim presenciar e hoje eu vou te decapitar Mas sabe que eu te matou? Aqui você não transforma Veio presenciar pessoalmente e cansou de apanhar só na plataforma Tô te batendo, né mano? Cê sabe que cê nunca tá no armário É tipo plataforma Você conhece o Mário? É plataforma só que eu mando pra vocês Eu já matei ele e mais uns MP3 Entendeu? Cê não pega nem um rádio Só que olha meu mano, que aqui é nesse estágio Cê falou de uniforme de cadeia Sabe que aqui cê meleje Tipo o diabo vestido de terno E o Jesus que tá de calça bege Cê não tá entendendo meu parça Agora eu vou te falar Só que se Jesus fosse preto Cês fariam a questão de pecar Ah só que olha só Meu mano que você Não sabe de nada Não é calça bege Só que na batalha aqui O diabo vestido de prada Entendeu? Mano olha só que cê é a que não pegou E agora tá ligado Se Jesus fez agora Agora eu vou na irmã Você pegou Mano o diabo veste prada Olha a analogia porque eu sou insano O diabo veste prada Mas quem veste prada é o ser humano Cê não entendeu não é meu mano Sabe que eu sou sagaz Porque no dia que a gente vive Meu mano hoje O próprio ser humano quer o satanás Pode ir pra que a rima não é colossa Quer vestir uma prada Então vai embora dentro da bolsa Entendeu mano? Olha se não pega na panela Eu te mato É maquiagem É branquela Ei! Você quer falar de prada? Mas você é um idiota Tô conquistando minha bolsa de estudo Sem precisar de cota Cê não entendeu não é meu mano Vai estudar Sabe que aqui cê nem jaula Agora eu nem tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra te dar aula Terceiro Nossa senhora Barulhos, barulhos Terceiro 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 Aqui não tá sendo todo mundo Vamos pra votação Quem começou dessa vez foi o KLC Barulhos, barulhos pras rimas do KLC Uouuuh Barulhos, barulhos pras rimas do JP Uouuuh KLC Uouuuh JP Uouuuh Vamos na mão Uma mão só para o KLC Uma mão pro alto Segura pro KLC Vou contar aqui ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Uma mão só para o JP Uma mão JP Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Campeão inédito da batalha dos estudantes Caricel Muito barulho família Parabéns moleque Parabéns